A gente agradece demais, é você que está chegando agora, está em Maceió, está no interior, está na capital e fala Ah Douglas, você está aí? Claro, estamos senhoras e senhores agora na TV Pajussara com o Balanço Geral todos os dias, cedinho, a partir das 7 horas da manhã, a gente se encontra aqui todos os dias, já sabe, o seu café da manhã é com quem? Comigo e toda a equipe do Balanço Gente, por causa do aumento dos casos de síndromes gripais nas unidades de saúde a direção do Hospital Geral do Estado do HGE decidiu suspender as visitas aos pacientes internados O Neto Mota vai trazer agora mais detalhes pra gente sobre como vai funcionar essa entrada das pessoas visitantes no HGE A suspensão aconteceu porque o Hospital Geral do Estado quer evitar a presença de pessoas que apresentem síndromes gripais ou os sintomas delas Eu estou aqui ao lado da Ana Cláudia, que é coordenadora do Serviço Social do HGE Ana, conta pra gente, como é que vai ficar agora o repasse das informações para os parentes dos pacientes? Então, Neto, a população não precisa se preocupar Existe um programa de comunicação humanizada no HGE que ele repassa as informações para os familiares de pacientes internados nas áreas vermelha clínica, vermelha trauma, amarela, centro cirúrgico e RPA Nas demais alas, as alas de UTI, UDT, AVC, essas informações são passadas através dos boletins médicos elaborados pela equipe médica do plantão, que vai disponibilizar essas informações para o setor de informações do HGE que estará disponível para repassar esses familiares diariamente Como é que ficam os casos onde os pacientes que estão no corredor precisam receber materiais de higiene pessoal e outros dos parentes? Então, vale destacar que basicamente não temos mais pacientes no corredor no HGE Desde essa nova reestruturação de hospitais, então raramente fica paciente no corredor Mas nas alas que não há essa comunicação da família ou mesmo de paciente que ainda estejam no corredor Os familiares podem procurar o serviço social do HGE, levar os materiais de higiene pessoal que será protocolado e entregue diretamente ao paciente Ana, e esse período já tem uma data para acabar ou por enquanto está por tempo indeterminado em relação à suspensão às visitas? Infelizmente, essa data a gente não tem como determinar porque isso vai depender da oscilação destes números, né? Ultimamente tivemos um aumento significativo de casos da taxa de ocupação de UTI, que foi para mais de 550% em menos de um mês Isso é preocupante, então precisamos que esse número baixe para dar segurança de retorno das visitas E tem algum número de telefone que a população pode entrar em contato para tirar, por exemplo, dúvidas sobre os detalhes de suspensão? Pode sim, pode entrar em contato com o serviço social que é o 3315 3285, é um número que está de plantão 24 horas Então a gente reforça que as visitas aos pacientes internados no Hospital Geral do Estado estão suspensas para evitar casos de síndromes gripais dentro da unidade Aqui da Jatiuca, Neto Mota Pois é, não é a primeira vez que essa medida é tomada pela direção do HGE, né? Sempre que o negócio esquenta, aumentam os números da Covid, essas medidas estão sendo tomadas por bem de todo mundo, né? Dos profissionais que trabalham lá, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, pessoal do apoio técnico, do administrativo E principalmente para os pacientes Imagina, você está lá, vai fazer uma cirurgia de emergência, ou sofreu algum acidente, está lá Se você se contamina, fica muito mais complicado E a gente sabe, né? O ambiente aqui fora, se chega dentro do ambiente hospitalar, que já é um ambiente muito complicado Você vai levar tudo que está aqui fora lá para dentro e depois fazer o contrário Tudo que está lá dentro, aqui, por lado de fora Agora então, mais uma vez, as visitas com rigor maior lá no Hospital Geral do Estado Como a gente acabou de ouvir aí, a direção informando que ainda não sabe quando deve voltar à normalidade